Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nica, o Dicas da Nini e hoje eu estou aqui com meu irmão. Oi gente! E também com meu pai. E aí galerinha, tudo bem? E hoje a gente vai provar uns doces estranhos. Essa daqui é a parte 1, né? Tipo, a parte 1 só vai ter a segunda parte que vai ser mais, sabe assim? Mais radical, né? É. Esses docinhos daqui são dos Estados Unidos, são da... Qual o nome disso? É o Hot Flix. E quem criou pra gente... Não, não é Hot Flix não, é Hot Lix. É, é com Netflix. Daqui a pouco vai falar Netflix, é Hot Flix, né? Hot Lix. Hot Lix. Ai meu Deus. É da Hot Lix. Tá. E quem criou pra gente foi o... Prima do meu pai, o... O Êmbolo, obrigado, Êmbolo, por ter enviado. Obrigada. Ai meu Deus, gente do céu. Olha isso. Vamos começar com o chocolate. Não, primeiro o almoço, depois a segunda mesa. É, é, é. Então, já deixa o like, já escreveu no canal, então vamos começar. Gente, agora eu vou mostrar todos os doces que vieram. Nesse vídeo a gente vai provar. É, esse daqui, esses... É, um grilinho. É, grilos pequenos, eles são bem pequenos. Olha, eles têm sabor de queijo e bacon, tá escrito aqui, ó. São grilos, olha. Depois eu mostro mais detalhado, esse. E esse daqui é de chocolate. Olha. Que é chocolate branco e chocolate preto. E é uma... É larvinha. Larvinha e grilo também, olha. E gente, isso daqui é tudo criado em laboratório, então não tem nenhum verme, essas coisas, então... Mas eu, gente, eu acho que esse daqui é um verme, mas verme limpo. É larva. Larva, larva. Olha, gente, é de blueberry. Eu não sei o que eu falo certo, mas assim, tá? Olha, esse. Olha, esse aqui, galerinha. Olha, se vocês derem muito like, nós vamos provar, hein? Esse aqui é o mais fácil. Com formiguinha. Se vocês tiverem, deixarem muito like, a gente faz esse daqui de formiga, de escorpião. E esse daqui é mais de um grilo. De grilo. Ai, meu irmão tá falando que vai provar escorpião. E esse daqui, ó. Tem de uva, mel. Gente, esse daqui é o que dá mais luxo. Tem um matinho. Olha. É de mel, gente. Eu não vou provar esse, porque eu odeio mel. Tem pessoa que ama, mas eu não gosto. Eu não sei o que que é esse, gente. E tem uma graminha, gente. Por favor. Mas se vocês deixarem muito like, a gente vai gravar. Então vocês têm que deixar like pra você ver a nossa reação gravando. Então, gente, vamos lá. Vamos começar pelo doce. Salgado. Vamos abrir os dois, né? Né? Colocar eles no potinho. Hum, vamos ver o cheiro. Ai, o cheiro não tá muito agradável. Uau. Ai, meu Deus do céu, que bonito. Olha, eu quero você. Mostra, antes de comer. Mostra. Pega um na mão pra mostrar. Vai comer, meu irmão. Pega um, vocês conseguem. Olha, gente, que fofo. E aqui é a larva. É banhada de chocolate. Vamos, gente, comer o grilo? Vamos, vamos. Vamos pegar o grilinho. Tem que comer tudo, hein, gente? Não pode sobrar nada, ó. Me dá água, me dá água. Produção, por favor. O Lucas já morreu. Toma, ó, 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 ó. Não vou de nada. Não vou de nada. Desculpa, pessoal. Estou me seguindo aqui. Não vou de nada. Mas eu não gostei. Meu pai gostou. E foi mais corajoso. Quer mais um grilinho? Pode comer mais grilinho. Está muito bom. Não gostei, não, gente. Nossa, estão devorando tudo, ó. Sobrando só dois. Nossa. Faz mais? Vamos fazer. Olha a carinha de você. Está cozinhando. É uma delícia, gente. É uma delícia, ó. Espera, espera. Espera acabar o... O salgado. O Lucas foi campeão, ó. Não tem gosto de nada mesmo, então come. Eu vou comer as perninhas, ó. Só tem perninha aqui, ó. Só perninha. Vamos lá. Não sobrou o farelo. Dá água. Enganchou a perninha. Enganchou mesmo. Está bem, querido? Estão bem? É vergonha. É seco, gente. Gente, assim... Eu não gostei. Não gostei do sabor. Eu não tenho gosto de inseto. Eu achei que inseto tinha gosto de inseto. Eu nunca comi inseto. É a primeira vez. E, gente, não tem gosto de bacon, não. Não tem muito gosto de bacon. Só tem gosto de bacon. Não tem nada, Bambi. É, tipo, eu não tenho gostei nenhum. E agora nós vamos para a parte deliciosa do vídeo. Que é... Ali vai provar grilos, banhado em chocolate e... E larvinhas. Larvinhas de banhado em chocolate. Vou pegar isso. Não entende. Que horror. Que horror. É muito bom. É doce com salgado, gente. Vamos falar que é muito bom. É bonicinho, aliás. Vou comer aqui, vai sozinho. Vamos. Agora deixa para o baguílo. É muito bom. É muito bom. Não é muito bom? Engraçou. Engraçou. A pele enganchou. Não tem pele. É muito bom. 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 Vai, tu? Quer mais um pedacinho? Já. Você é muito corajoso. É muito bom. É muito bom. Gente... Eu achei que o com chocolate ia ser mais fácil comer. É pior. Não, gente. Ele é pior. É pior. É pior. É pior. É pior de puro para mim. Porque você sente um gosto. É um grilo. É um gosto no grilo. Mas o grilo não tem gosto. Não tem gosto. Então... Não, gente. Tem agocinho. Para mim não tem gosto. Tem agosto do chocolate para mim. Ai, gente. Não gostei, não. Quero pirulito. Pirulito deve ser mais gostoso. Ou ser pior. O pessoal tem que deixar muito like para a gente gravar o pirulito, né? Eu não quero gravar. Gente, o Lucas ganhou, né? Não era um desafio, mas ele ganhou. Ele ganhou tudo. Porque eu fui a perdedora. Porque eu não gostei desse e desse, né? De nem tudo. É bom, assim. É bom, sim. É muito bom. Gente, então... Comente aqui embaixo qual foi... É... Qual foi... Qual dos dois de vocês escolheria para comer? Gente, escolheria isso. Esse daqui é horrível. É horrível. É horrível, gente. Eu não gostei. Eu escolhi ele de chocolate. Muito bom. Ai, gente. Não gostei, não. É um doce salgado. Não tem gostei. Ai, então... Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, inscreva-se no canal. Beijo com a gente e se parece quentinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau.